Eu adorei. Ah, eu me lembro daquela chance que parece um biquíni, né? Isso, isso. Feito do próprio tecido, das alcinhas, né? Lindas. E o tom... Tinha uma azul turquesa, não tinha? Isso, isso. E o tom, bem verão, bem alegre, fluorescente também vai vir com tudo. Arrasou. Parece biquíni isso. Parece, parece. Não é biquíni, Guilherme? Eu achei que era, não é? E é super sensual também. Não é lindo?